Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Agora! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografia e musicalidade aqui no seu canal, Banda Show! Música 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 E aí